Aqui a gente fica até sem palavras, porque ele já falou praticamente tudo. Mas como nós tivemos lá no Matador, e o problema também do funcionário lá de barulho, sem ter o equipamento somodo para o dispense que requerem na Previdência, lá no Centro do Dia, então eles não têm aquele equipamento, não têm luva, não têm capacete, não têm obra, portas, 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 então eles, os recursos são eles mesmos. Então é como o variador compra, diz 18 mil reais mensais, que poderiam ser investidos no abatedouro, para dar uma qualidade melhor para o trabalho, para os funcionários e nós consumidores, como, por sinal, até gostando de trazer um passeio mal, vou chegar no lado da Pocilga, porque lá não é só abatedouro, é criador também, porque muitas pessoas criam os povos para ser abatido durante a semana. Então a gente fica, como o Boba disse, essa caixa preta, acho muito difícil de ser aberta nesse Correio. Excelência, eu explico também, aqui a gente tem que ter o chapéu para os velhos, vereadores, para aqueles marchantes, para aqueles funcionários, para aquelas faqueiras, é a sobrevidência deles, estão ali, trabalhando, tem o futuro, que a sobrevivência mantém o ganho a pão deles. Agora, tem que estar as condições, as minhas condições, para esse pessoal trabalhar. Aqui fica o nosso, assim, nosso incentivo, incentivo para aqueles, parabenizar aqueles funcionários, os machos, os machos, os padoneiros, por dar muita grande determinação, trabalhando com o seu ganho. E aquele agregado do setor, eles, é propício a pegar qualquer tipo de doenças, tanta música, ali é uma coisa absurda. Só para reforçar isso, o nosso presidente, com bomba, com você e o que nós estamos lá, vamos nos reunir e conversar urgentemente com a Secretaria de Agricultura, Nilton Mota, para vir se tomar providência, para um batedor que descer no nosso estado. Mas não tem certeza que aproveitar esse momento, que Nilton é daqui de Subim, é deputado do Estado do Alvo, foi bem votado, majoritário, e hoje está exercendo uma função muito importante na Secretaria de Agricultura do Estado, e que faz parte do abatedor. Então, é momento que nós fazemos um relatório daquilo ali, entregar em mãos a ele. Já que, você falou no gasto, já que veio o dinheiro do FEM, eles eram agiteados uns 200 mil, que tinha reformado o passeio, mas dá uma retenção legal, uma retenção importante, muito importante. Quem destinado, como o presidente está falando aqui, 200 mil reais, para dar uma melhoria. Mas é como o vereador Bom falou, porque a gente tem 200 mil reais, o secretário Arturo não está preocupado com isso. Quantas vezes ele já foi no abatedor público? Quantas vezes ele foi visitar aquele abatedor, para conversar, para ver as condições? Está preocupado é ficar em mesa de barco, está preocupado é ficar fofocando, está preocupado é entregar os amigos. No dia que a gente teve lá, o primeiro é mais que tinha no abate. Aí tinha uma vez que a gente era, dava licença e maternidade, a informação que não se passava, não sei se serve ali. Pô, se tem licença, não tem um não para colocar no abate. Tem que ter. É uma reação do rio. Na época que a arrependação era feita de forma correta, e os animais eram abatidos de forma correta, era quando o doutor vai, ele vai tratar lá. Aí o negócio funcionava. Mas hoje... A gente se tem um problema com um animal daqui daí. Um animal que tiver arco a ser abatido. E aí, vai passar? Com certeza. Então, quero mais uma vez parabenizar a vossa excelência e dizer que, como disse o nosso vereador Pomba, que o prefeito se atenda. Não é que coloque uma pessoa que se preocupa, capacitada, para fazer o que tem que ser feito. As melhorias, as benfeitorias, no matador, no mercado público, na sede livre. e que se recolha aquelas migalhas, já se acabando, já jogadas no meio da rua, já escoradas com pau, não sei o quê. Hã? O que é? Aqueles bancos que vossa excelência sabe? Aqueles bancos que não servem mais para nada. Que as pessoas, mesmo é que... Não quero acabar a feira, não. Hein? Não quero acabar a feira, não. Mas que o prefeito que é feito um papel? Pois então, pega aquele dinheiro e usa... Não, não. De forma alguma, não. Eu quero que aqueles bancos de feira sejam dignos para os ferrantes. Não, não. Não, não. Não, de forma alguma. Vossa, o serrano está perturbando as coisas. Não, o serrano sabe. Ele sabe. Ele não quer derrubar, você está perturbando as coisas. É que o serrano paga, ele paga, podia ser usado em outras coisas, não deveria para eles. Para que aqueles bancos sejam feitos, organizados, bem feitos, pintadinhos, arrumados, para que o serrano faça melhor. Eu vou lá amanhã, sabe para vocês dizer a situação? Está alterando, não. Sobre os bancos? Não, não. Você está disposto a você serrano para ir. Para que vocês tenham sabido com os bancos internados, um trânsito já para o outro. Eu vou lá para a força deles, os bancos. Hein? Os bancos indígenas. Se ele não paga os impostos, porque a Câmara não pode reformar. Porque é próprio. Hein? Não, mas a prefeitura reforma ele não paga o imposto. Os bancos de gerente não prestem. Ele não está pagando o imposto? Minha dinheiro para quê? Os bancos é de propriedade do gerente. Eu sei, é do gerente. Mas a Câmara não paga o imposto. Mas você dá aí que os bancos não prestem, não chega lá. Não, eu não estou dizendo que não prestem. Isso é preciso de melhorias. Agora, eu estou dizendo na vossa excelência que o dinheiro está sendo referido para outras coisas. Agora, eu estou dizendo de novo e tal que você está dizendo. É, pois é, é do próprio estudo. É escutado mesmo. Porque os bancos estão desesperando. Agora que o dinheiro que eles pagam, os impostos que eles pagam semanalmente... Você não sabe nem falar o nome do banco e fazer aquelas coisas, aquelas coisas? Enfim, é pra mim. Por que eu vou dizer a vossa excelência? Porque o dinheiro não é repetido para eles, para a vila dele deles. Não, eu não tenho dinheiro. Porque a prefeitura não pode bem reformar os bancos. Não precisa ser um feirante, não. porque a crise está tão grande que eles não têm o consumo de reformar, não. Porque o que eles ganham é muito pouco. A vossa excelência está devendo as coisas. Você quer defender o governo e defender de outra maneira. Não é, quero dizer que eu quero acabar com a feira de forma alguma, ao contrário. Eu quero que a feira daqui seja cada vez melhor, cada vez maior, porque nós somos regionais. Não, eu sou filha da doutrina de Surubim. Vê, moçadas? Agora, você como de governo se preocupe mais com as coisas do governo que a vossa excelência é formada como veterinário e a vossa excelência sabe que o dinheiro que os feirantes pagam, que o pessoal do amatedor paga, que tudo seria divertido para eles e bem da profeia, da população. que o dinheiro que é arrecadado que o dinheiro que é arrecadado quiser eu aceitar eu aceitar que a prefeitura de um banco melhor que eu acredito que todo mundo quer. Não tem problema, você não falou isso. Não está contra o feirante nenhum, nem vereador, nem vossa excelência, nem Fabrício, nem Lúcio, nem Milfaria, nem Vera, nem Jó da Fá, nem Paulo, nem Salário de Alguém. E é uma das maiores feitas que está perdendo. É, não me calma isso, não vou querer prejudicar o companheiro, um amigo nosso, por conta de, de, a gente, vossa excelência devia vir aqui defender o secretário Atul. Vossa excelência vem aqui defender o secretário Atul. Vossa excelência tem que vir aqui dizer o que a gente está fazendo com o dinheiro, diga, vossa excelência vem aqui, diga, o que é que está sendo feito porque ele trouxe mil mensais que o companheiro Atul, que é, que é do seu partido, está fazendo com esse dinheiro. Por que é que a cristal está quebrada? Por que é que a caldeira está quebrada? Vossa excelência tem que vir aqui e falar isso. Vossa excelência tem que vir aqui dizer o que é que os bancos é cobrado e não tem nenhum papel, não tem nenhum comprovante que na época de Humberto se pagava os bancos. Vossa excelência tem que vir aqui e vossa excelência tem que vir aqui porque é que foi prescindido, mas morreu uma pessoa e o cooperador não tomou providência só tomou depois que morreu uma pessoa. Só morreu. Só morreu. Vossa excelência sabe porque ele só tomou providência depois que morreu uma pessoa. Aí vossa excelência tem que vir defender o cooperador aqui. Vossa excelência tem que vir defender aqui porque é que uma bomba daqui do mercado se quer e passa dois meses que não tem o conselho. Vossa excelência tem que vir aqui porque aqui a ficha ainda fica seca e os carros que é de propriedade que é abrigado na prefeitura ficam botando água barradora no sítio. Vossa excelência tem que vir aqui e não bota para o mercado do povo. O povo precisa saber disso. Não querendo o excelência querer jogar o cooperador no povo e de maneira nenhuma o governo Paulo falou nada disso. Tampou que sabe disso. Quem está ouvindo, viu? Então, vossa excelência tem que vir aqui porque eu queria que a tribuna é aqui. Então, vossa excelência tem que vir aqui dizer isso. O que é que está sendo feito com esse dinheiro? Onde é que o cooperador está levando o dinheiro do matador? Para onde é que o cooperador está levando o dinheiro que se recolhe no açougue? porque a reforma que está lá é com o recurso do FEM. Para onde o cooperador está levando o dinheiro do mercado? O da feira livre. O do mercado. Então, a gente quer saber disso. A gente está aqui para discutir isso. Não discutir questão de banco e disso banco. Não! Vem aqui e diga porque a bichola está quebrada e que vai ser mesmo. Toda coisa foi feita. Vem aqui e diga porque a caldeira está quebrada faz quase um ano e nada foi feita. Um ano, 18 mil dá 180. Será que 180 mil? 180 não. 216 mil. O companheiro Fabrício sabe de conta. 216 mil. Será que 216 mil dava para comprar uma caldeira? Será que 216 mil dava para comprar uma pistola? Agora você pode que esses três anos vai pagar um milhão de reais. Será que um milhão de reais dava para comprar uma pistola? Um milhão de reais dava para comprar uma caldeira? Aí você tem que me explicar isso aqui. Você tem que me explicar aqui porque é que o banco fica de segunda a segunda na palma fossa. E porque o prefeito, o secretário de agricultura não faz nada para virar. Você tem que me explicar aqui porque é que a praça do centro da cidade é o que é melhor. E o secretário de agricultura não tomou providência. Você tem que me explicar aqui porque é cerveja, magra, jaca, caju, tomate, cebola na frente da caixa econômica, padaria cristal, farmácia fez da união, na frente da farmácia de São José. Você tem que me explicar isso aqui porque o secretário não faz nada. Agora chegar aqui e está querendo desconstruir o discurso do companheiro, o que eu falo? Tudo. Menos aberto. O povo subiu merece ser respeito. Vamos ter um debate aberto. Vamos ter um debate frango. Vamos debater ideias. Vamos debater compromissos. Vamos debater interesse do povo subiu. Que é para isso que vamos abrir. Tenho certeza que os outros vereadores que aqui estão o intuito é defender o interesse do povo subiu. Agora vamos defender o propósito, o ideias que vem apresentar muito ao nosso povo. não com picuinha, com fofoquinha, com coisa que tudo que falamos aqui, tudo que eu falei aqui é pro casal. O povo subiu sabe que o enjumento e o cavalo é tudo só que está aí. Só que o Fabrício foi no raio, falou aqui na cama, botou o rio de imenso, foi pra lá, foi pra cá, e o nada do secretário de uma providência. Só que o pessoal tomava um cidadão perdeu a vida. Então eu faço para ele. Tem que explicar isso ao povo subiu porque é errado e não foi tomado. Obrigado pela patroa, com ele. Excelência, eu quero agradecer. E são necessárias as ações que a gente fica muito feliz e quer também consumir. Vossa Excelência, você tem sua palavra? Pode, minha Excelência. e o vosso...